E olha, é muito legal vir comprar aqui na distribuidora de lingerie. Comprar pra gente, comprar pra dar de presente, comprar pra revender. O que tem de conjunto com cóton, com renda, com laicra, de todo, de seda. O que você quiser, não é isso? O que você quiser, encontra com o melhor preço, gente. De verdade. Tem tiazinha. Tem tiazinha. Tem a linha infantil, que é a linha Barbie, que é uma gracinha. E tem a infanto juvenil, que é a linha Connect. Tem muita coisa bonita. Olha, tá chegando o Réveillon, tá chegando o Natal, é hora de presentear. Tem aqui algumas camisolinhas muito legais. Olha esse preço. Gente, essas camisolas tem que aproveitar. É só R$10,00. R$10,00. Que não vamos trocar de coleção, vai vir umas coisas mais lindas aí. Mas essas estão lindas também. Por R$10,00. Não é? Vários modelos. As cores da moda, cor de rosa, azulzinho, você encontra. Tem muita coisa legal e os preços são sempre nota 10. Olha a sua variedade de mercadorias que eles têm pra você. E os conjuntinhos, Patrícia? Isso aqui, os conjuntinhos, estão saindo por R$11,90. Qualquer um? Qualquer um desses modelinhos que nós estamos mostrando, gente. Olha o Réveillon pé de calcinha sutiã branca, não é assim? Meia taça. Isso. Meia taça, sem meia taça, cores novas, modelos novos e ganhar dinheiro no Natal. Você já ouviu isso? É, muito legal. Você quer gastar dinheiro, mas é que você compra e revende. Revende. Por R$11,90. Agora, infanto juvenil precisa usar cóton e de preferência uma linha adequada anatômica pra elas. Aqui tem as calcinhas. Infanto juvenil, isso quanto, Patrícia? R$5,90. R$5,90 em várias cores. Olha só que delícia. É um cóton bem confortável. Uma linha gostosa, bem legal também. R$5,90. Telefone, Patrícia, pra gente. R$5,31-5825. Diariamente, em horário de shopping, aqui é Shopping Ibirapuera, tem no Shopping Penha, São Caetano, Diretão, Água Branca e Vila Mariana. Distribuidora de lãs. E aproveita, porque super vale a pena.